Já faz uma semana que eu tô limpo de você Um dia dá os seus tontos, não sinto saudade Já não curtida, já não vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love pra você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus tontos, não sinto saudade Já não curtida, já não vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love pra você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei 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 Pra atacar a situação